e aí galera o ar livre só hoje tem uma bacana em ó ó ó ó ó sobre reguladores como você fazer a sua manutenção preventiva chegou no mergulho o que fazer o que não fazer e como conservar seu equipamento em principalmente com esses carinhas aqui muitas vezes não ficam arrastando na areia assim no chão vários e vários casos em você pode ver pode ver aí oitenta noventa por cento e ainda de mergulhador tá começando em deixa de solto ou bate nem percebe ele fica lá rastendo então vamos ao que interessa em ó é como aqui tem um vários modelos e marcas então o importante é o manual pesquisar aqui no YouTube se tiver uma dúvida aí eu ajudo então vamos ó principal cresce em esse regulador aqui é fantástico vocês vão do estágio deles bacana fácil de abrir ó ó ó só tira sovinha tirou ó ó zinho ó ó eu fiz isso aqui ó estava aí eu saí e aonde olha ela quer pegar com o fucking silent e olha pra pegar no mesmo foco da câmera aqui ó ele tem a coisa mais nada assim que que danifique em molhou isso aqui sai, pouquinho a coisa, porque esse aqui foi usado no treinamento de resque do Marquinho, hein, Marquinho deve estar assistindo aí, deu, demos um show, hein, mas ó, está preparado e apto para qualquer emergência, então, tiramos aqui ó, beleza, aqui dentro nessa membrana, a gente vê o estado dela, com a mulher que eu não peguei aqui para cutucar, peraí que eu vou pegar para vocês aqui, pronto, aqui ó, a gente, duas maneiras, alguns são de pasta e outros difíceis, então vou ensinar aqui ó, o da Cresce, que seria nesse caso, a gente tira aqui ó, o que chama o bigode, vou posicionar a câmera aqui, tomar cuidado para não cair nada, deixa eu ver o enquadramento, a Cresce, o bigode deles ó, é muito fácil só, puxa aqui para cima, a gente já vê a membraninha, nota ó, um pouquinho de areia, ó, negocinho de nada, vai cair uma anômica aqui, deixa eu puxar ele, pronto, então, percebemos aqui um grãozinho de areia, hein, ó, checamos a integridade, então, checamos a integridade, já, não apresenta nenhum arranhão, não está rompido, nenhum rasgo, pronto, ó, então, colocamos novamente aqui o bigode na posição correta, pronto, deixa eu encaixar aqui, pronto, ó, bigode encaixado, aí você pergunta, o que que eu faço agora? Escovinha, escovinha de dente, molha, aqui ó, papapapã, uma agulha com detergente, se quiser pode pôr um pouquinho de vinagre e isofórmula para desinfetar, recomendo também, mas tá, todas as bactérias, porque a água salgada tem, né, sabemos disso, isso é fato, todas as impurezas, então, beleza, aqui, também a mesma coisa, verificamos se não tem nada rompido, molhamos, não tem sujeira, não tem nada, rompido, assim, ó, a integridade está boa, beleza. Neste tipo aqui da creche, que eu acho que foi uma grande sacada que fizeram, ó, é muito, muito simples de colocar, ó, ó, veio, colocou a membrana, aí, vou mostrar isso ali no outro, esse aqui, é a borracha, o anel de fricção, a gente pode limpar aqui também, ó, limpa aqui, para sair um pouquinho da areia, aqui é onde vai girar, como a fricção dele é mínima, então, a creche, nossa, foi sensacional, hein, parece em palavras, só tem um lado para encaixar, ó, a gente percebe aqui, tem o rasgo aqui, ó, a fêmea, aqui o machinho, então, ó, encaixou, pronto, ó, colocamos aqui o anel, encaixadinho, deixa eu ver se não tem, ó, tem que ver no quadro aqui, legal, pronto. Ó, pronto, ó, encaixou, encaixou o pino, pronto, ó, verificado, pronto, hein, mesma coisa, em todos dessa linha, XC aqui, XZ, qualquer coisa dessa linha compact, 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 é um regulador muito bacana, hein, recomendo muito, muito, agora tem esse outro tipo aqui, que seria, que seria, a mesma coisa, vou mostrar para vocês, ó, esses dois aqui, vou tentar abrir aqui com uma mão, ó, agora você vai ter que usar a ferramenta aqui com alicate, pôr aqui no meio e girar, mas, ó, tiro a capa, aqui nós temos o anel de fricção, onde vai ficar todo o atrito da capa aqui, para não vir para a borracha, a membrana em si, ó, nenhum rasgo, nada, sujeira, não apresenta nenhuma sujeira, mesmo assim, você pega aí na sua aguinha, pá, dá aquela geral, aqui, para tirar esse bigode, é um pouquinho mais chato, hein, ó, mas é, é o mesmo princípio, puxando, esse aqui, alguns bigodes, deixa eu ver se esse outro aqui é, mas alguns são parafusados, então, o que eu recomendo você fazer, é, vem, joga água aqui mesmo, pode ser na torneira e ver se está dobrando, ó, alguma coisa que não machuque a membrana, ó, não machuca a membrana, tá, ó, até é bom fazer isso se estiver alagando, você vê, ah, meu, está alagando o meu regulador, você vem e puxa água por ele, pode ser por aqui, ou pela frente também, então, você vem, alguma sujeirinha aqui, pronto, limpou, para montar a mesma coisa, coloca aqui, ó, importante deixar retinho, para não entrar água, porque pode entrar água para os dois lados, se tiver, uma dobrinha assim, já aconteceu comigo, já, assim, ó, de montar errado, ou uma frestinha assim, ele vai montar, vai, ó, vai fechar, você nem vai ver, vai entrar água por aqui, vai entrar água, é importante não apavorar, mas nada que você controle, às vezes, umas pancadas, ó, volta ao normal, tranquilo, você consegue aí até resolver esse problema aí embaixo d'água, mas você está habilitado com a emergência, numa situação assim, você vai para o seu duplo, ou pegar o seu reserva, então, montado aqui, anel de fricção, não é roda de caminhão, isso aqui, então, você vem, gira, 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 encosta aqui na mão, pronto, ó, chique, agora que vem o grande X, esses tipos aqui, da Maris, hein, esse aqui, para você soltar, você tem que tirar esse pino, aí vai ser essa parte da frente, vai ficar só esse aqui da Maris, essa capinha, aqui, ó, essa capinha da Maris, para você tirar ela, você vai ter que bater, se você não tiver ferramenta, que ninguém tem, você vai ter que improvisar aqui com a chave, para tentar girar, é horrível, horrível, fechei com isso aqui, muito ruim, mas a gente sabe também, não vou fazer, porque a gente fez a manutenção nisso aqui, anteontem, aqui, ó, pelo menos o rover da Maris, a gente vem aqui, ó, ainda é duro, hein, não vou falar que não é não, ó, pronto, o pino foi removido, um pouquinho de areia, por isso que estava impregnando, aí, ó, Marquinhos, tempo real para você, pronto, foi limpo, importante é, uma vez eu vi um maluco, ele saiu em uma operação, ele levou em uma oficina, o cara, ah, lubrifiquei o seu regulador, quando ele falou isso, eu fiquei, caramba, beleza, primeira vez, caiu na água, quando ele voltou, falou, putz, tô com uma dor de cabeça, eu levo esse regulador, aí ele ficou conversando e tal, aí contou, foi, me empresta, hein, deu uma provada no regulador, um gosto, mas um gosto desgraçado mesmo, de graxa de silicone, o cara lambuzou isso aqui, de graxa de silicone, lambuzou tudo, não pode, não pode, não pode, o cara é cheio de graxa de silicone, isso aqui, meu, putz, e o cara é especializado, né mãe, vamos lá, meu, falei pro caminho, vamos lavar isso aqui, desmontar, passar água doce, ó, aí você faz o outro mergulho, dá um tempo, mesma coisa, ó, tá aqui, checa as borrachinhas, ó, tchan, aqui, 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 checa as borrachinhas, tudo certinho, tá bonitinho, mesma coisa, a gente viu aqui, ó, não tem nada rasgado, danificado, beleza, pode montar, anel de fricção, mesma coisa, agora estão fazendo assim, ó, com ressalvo, pra ele não correr, hein, mesma coisa, ó, veio, torçar aqui, ó, a posição pra vocês, pronto, vem aqui, fechou, e a Mari, fez um negocinho pequenininho, cabe lá, foi tudo aqui, quase foi a GoPro, com que seja mesmo, era aí que vai na zica aqui, tudo aqui, sem edição, em tempo real, hein, então, a Mari, fez um negocinho, chatinho, você põe aqui o pininho, ele acha, aí se ele pula, tudo isso pode acontecer, então, principalmente, quando se faz aqui, assim, encaixou, achou o pininho, centralizou aqui, ele acha, o pininho cai de novo, se não, vai demorar, 2.000 anos depois, e no meu lugar, ela estaria pronta, a manutenção realizada, então, é isso, galerinha, aqui, está aberto, vai ser realizada a troca, da coroa, do pino, do assento, importante fazer a manutenção, ela vai 2 anos sem fazer, gastou, isso aqui é um transmissor, assim, trabalhando com redundância, com console, tem aqui um vídeo meu, está aqui no card, de como usar a bússola, e em breve, teremos também a manutenção, desse aqui, se gostou, já se inscreve, dá aqui no canal, compartilha, aqui no YouTube, não tem esse tipo de conteúdo, ainda estou trazendo para vocês, aí do mergulho, o que é o que, se gostou, novamente o joinha, compartilha aí no Facebook, com os amigos, no grupo de Whats, ó, isso aqui, meu primeiro regulador, bonitão, está aqui no, primeiro vídeo de mergulho, aqui do canal, que eu fiz aqui, ele está, eu mostro para vocês, best divers, então, vocês, em breve, verão as diferenças, do que é um, primeiro estágio balanceado, esse aqui, balanceado, esse também, é um balanceado, vocês vão entender, o porquê é balanceado, o que diferencia, o que diferencia um balanceado, de um, pistão simples, tem isso aqui, as funções, o que é o que, o que é o balanceado e não balanceado, diafragma, e pistão, por dentro, vão entender tudo, muito dessas coisas, vocês vão aprender, no curso básico, nem mesmo, no dive master, vocês vão aprender isso aí, vão aprender, me diz para quem sabe, ou só se você tiver, muita curiosidade, sobre o assunto, então, fica aí, vocês vão aprender tudo, até a próxima, tchau, tchau,